Estou entendendo. Estou chegando, estou chegando que eu não tenho um moto para chegar mais rápido. Eu estou chegando, estou chegando, estou chegando. Eu estou correndo. Onde você? Eu estou vendo você. Estou correndo. Ui. Vem. Ah, não. Limpa. Respala a bomba. Ai, fumaça, cofre, cofre, cofre. Cadê Sofia? Não estou vendo você. Cadê você Sofia? Onde está você? Onde está você? Ué, você foi embora. Oi, o que é isso? Você está com uma bomba, cai na bomba, olha. O que é isso? É cair porque eu coloquei até uma armatilha. Até uma armatilha para você passar. Ajudar. Ah, aqui não vem o coraçãozinho, olha. Tem um coração. Ok. Você foi lá para o seu esconderijo, foi? É, eu fui. Eu acho que daqui a pouco eu vou chamar o cachorro. Então vou no meu esconderijo. E está frio ou você vai estar calado? Está calado. Só estou sentindo feio do fio. Não, não, não. Ai, vou pegar até um. Ui. Cachorra. Amor. 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 Ai, morri. Morri. Amor. Amor. Ai, você está chicoteando aqui? Ele gosta? Ai. Quando você bate ele com a corda? A-hum. Ele deve doer, né? Ele fala. Ai! E eu vou falar Se deu mal Se deu mal Se deu mal De novo Nem te vi Nem te vi Tem um bichinho que fala nem te vi Já viu essa filha Nem te vi Nem te vi Passarinho É o passarinho? Nem para falar que a minha é mais bonita que ela foi Olha, já está dando tempo De eu chamar a minha cachorra É nada Está sim Se arrepente aí Eu estou chifando Como é assim? Ninguém me viu Deu ser doido Estou camuflado Ninguém me vê Ninguém me vê Ninguém está vendo Eu estou vendo sim Ai, deu uma chibatada Eu chefei Ai, cachorro Cachorinho Meu, tarará Tarará Cadê ele? Não está vendo? Vai, corre, corre Me matou Já dá a bocanhada Eu chego da bocanhada Porque ela é bafa Oi? Agora você vai dar essa paulada Com esses pauzinhos Tchau, né? Aham E alguém não joga esse com você, né? Sofia, também? Não Não joga É que você desinstalou, né? Do seu celular Não tem Oi, querida Você está aí? Pode te matar? Pode? Não Ai Que dor Você faz isso no gay também? Não Faz não, mamãe? Ai Armadilha Eu vou pegar a minha bomba Armadilha? Ah, cadê você, Sofia? Eu estou aqui, ó Aqui, ó Vem aqui Para você ver O que eu vou fazer Vem Por quê? Ainda, ainda Estou chegando Estou chegando Estou chegando Eu vou fazer mais de baixo em você Eu sei Vou, mate Eu juro A Sofia Não vai Aqui Moleque Moleque Ah, que mentira Olha 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 o que você fez Você estava onde? Quando te vi Quer pegar fogo? Aqui Aqui Não te vi Onde anda? Eu te vi Nem te vi Nem te vi Vou pegar Onde eu estou? Onde eu estou? Eu estou aqui Eu estou aqui Deixa eu ver Você está com a bomba na mão, hein? É, mas eu não vou fazer nada Nada mesmo? De novo O que? Você me matou Com a bomba Essa bomba Essa bomba chata Vamos pegar fogo? Você está com o filho? Não Quer pegar calma? Vem cá Onde? Deixa eu Vem cá E Bom Vem cá 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 Nham. Cadê Sofia? Vai comer comida gostosa. Cadê você Sofia? Eu não estou te vendo. Já repentei. Oxe, eu estou achando muito cachorro. Já vai, já vai. Cadê? Ai, que medo. Eu subi lá na cama. Vou correr lá para a cama. Ele vai me achar. Eu vou pular. Se lascou. Ele ficou lá em cima. Fiquei aqui embaixo. Não, ele desceu. Não. Filha da mãe. Ele desceu, ele desceu. Cadê? Ele desceu. Olha a piscina. Ah, não me pegou. Não me pegou. Ah, você vai ser arrependida. Depois. Cadê essa filha? Eu pulei. Eu pulei. Eu pulei da janela. Cadê você? Cadê você? Eu pulei da janela. Você não está doido? Mas aonde você está? Eu tirei para eu ver onde você está. Aí eu vejo. Eu tirei igual eu já. Olha o bocão que a Malva tem. O quê? Olha o bocão que a Malva tem. Malva? O que é isso? Malva. Ele te chama Malva? Que nome lindo. Eu pulei. Onde você ainda viu ali em cima? Onde está você? Achei na cabeça. Achei na cabeça. Achei na cabeça. Onde? Vai se arrepender. Vai se arrepender. Vai se arrepender. Ai, olha como ela tá. Oi. Eu pedi faca. Olha a faca. Vou cortar uma laranja. Ai, 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 ai. Acabou. Olha, tinha uma TV ali. A Sofia ganhou. Olha a minha maquiagem. E você vai botar maquiagem igual ela. Vem. E eu come. Vamos jogar outro partido. Ok? Ok. Só que a minha cachorra vem de novo com a minha cachorra. Eu vi que o bumbum da Sofia é perfumado. Tu não passa. Pode não passar pela minha cachorra.